Nós esperamos estar trazendo uma contribuição ainda maior, nós temos várias ações de tramitação lá do Poder Legislativo e eu espero estar contribuindo com leis importantes para o nosso Estado e apoiando o governo do Estado naquelas ações importantes para o desenvolvimento do nosso Estado. Estamos trabalhando os projetos, recebendo as demandas dos municípios, então estamos animados com o novo mandato que inicia no dia 1º de fevereiro.